Música Estrutura CCITL é o encontro regular o chefe de Estado o decolí e conabar progresso no desafio e a setor privado. Presidente Câmara Comercio e Industria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arroyo Serrano, o Estrutura CCITL é o terceiro ano ao encontro regular o Presidente da República o que relata o serviço CCITL e o trimestre tinangidane, o encontro nevejalao durante horas truas recém, conabar progresso no desafio e o setor privado e a Timor-Leste. O encontro regular trimestral, o Fulano Tortolo Dalaida, o Presidente Acarrona, o setor privado, o empresário Sira e a participação do Desenvolvimento Nacional, barreira Sira Macassouro, problemas, informação em terceiro, progresso, desenvolvimento, economia, ligação ao setor privado, servimos para a Organização Mundial do Comércio, Asia, Cplp e encontro geral. E o encontro é o encontro lá, e contribuir para o emprego, e mais motivos investimentos, a produção de aralara, e a Timor-Leste, e também a sustentabilidade econômica. Aseguro jornalistas que os julgados, sobre o observação de CT Línein, o Fulain Foss, o Henrique Láron, beam, a solução o ponto que ele seja produzido, o Henrique Láron. O mesmo que a aprobada oportunidade, e também, cumprindo-lhe a público, o Pós-subsidio, o NB, que, que, o Centro-Lizado, o E-C, o governo, o mercado livre, e, o mercado graves, e, o preço, o preço, o preço, o preço, o preço, o preço, Saia a Lutam, saia a Lutam. Mas aqui ele produz barra que Lutam, ele consuma a Lutam, fósito. É a solução, Magda. Vai ver a cara que explica quando a política rola a fós, né? O Ministro do Comércio e Indústria, vai ver, agora se apresenta a Câmara do Comércio e Indústria em Morleste, vai ver informação e conhecimento, a companhia em Lima não vem com o que importa a fós, e depois na entolo decide lá a parte, a companhia não vem com o que importa a fós, subsídio. E o problema é que nós vamos dizer até, se você tiver a gravidade que você tenha a realizar a firma e implementa o Programa Demo-Plot o objetivo de encerramento aos agricultores de how можноuestre a produção de não e, quando não entre 102, a derrita simênis ZMN